Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo do Evangelho Segundo Espiritismo, do campo virtual e espiritual do Centro Espírita Vovô Néstor. Senhor, queremos nesta manhã, Senhor, rogar Tuas bênçãos para a nossa tarefa, que possamos, Senhor, compreender-te cada vez mais pelo Teu Evangelho, a boa nova que Jesus nos regou, sustenta-nos, Senhor, na vida, diante as dificuldades e nos dê bom ânimo e coragem para vencê-los. Obrigada, Pai, hoje e por todo o sempre. Então, bom dia de novo. Hoje, o estudo da noite será Amai os Vossos Inimigos, capítulo 12. Bom dia, Sueli, querida. Tudo bem? Esse item que nós vamos trabalhar hoje é pagar o bem pelo mal. Olha que interessante esse tema para todos nós. Quando a gente fala isso, a gente tem uma ideia muito hipotética desse pagar o bem quando alguém nos faz algo mal. A gente fica refletindo, né? Poxa vida, também, Senhor. Saudades. Saudades. A gente fica refletindo, né? A gente faz isso, né? A gente não mata ninguém. Nós não saímos aí falando para as pessoas o que elas fizeram. Mas será que só isso é válido? Com certeza já é um grande caminho, né? Já não ir se vingar pelo mal recebido. Não criar, né? Um jogo, uma estratégia para que aquela pessoa sofra. Já é um bom avanço. Com ninguém. Mais ainda. Um avanço maior ainda. Mas será que só isso é válido? Não. Jesus dizia que amarás ao teu próximo como a si mesmo. Mas na lei judaica havia uma outra ideia. Amarás ao teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Quer dizer, né? Aquele que se dá bem comigo, tudo ok. Eu amo, tudo certo. Mas aquele que é a minha pedrinha no sapato. Aquele que muitas vezes aponta para mim quem realmente eu sou. Né? Não é como os amigos quando eu erro, que atenuam, né? Não. Eles ficam lá firmes, dizendo, você errou. Olha lá. Não deveria ter feito isso. Então, eles são os nossos inimigos, verdadeiros instrumentos do nosso progresso. Então, essa é uma ideia muito interessante que a gente deve pensar. Bom dia, Edna. Seja bem-vinda. Mas... Mas... Muitas vezes nós não temos essa ideia. Nós ficamos sofredores, é óbvio. Porque aquela pessoa nos atingiu no nosso ponto frágil. Qual é o nosso grande ponto frágil? O orgulho, né? Quando ela aponta os nossos erros, ela está mexendo com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo. Está nos dizendo assim, nossa, essa pessoa não é perfeita. Ela não é a pessoa que eu esperava que fosse de tão maravilhosa, né? Que é, quando eu falo esperava, é eu mesma, né? Então, nós temos que pensar sobre isso, né? Inimigos, nós vamos tê-los. Não porque queremos tê-los, mas porque as pessoas divergem de nossas opiniões. Muito mais do que nós acreditamos. E muitas vezes trazemos já esse desacordo no relacionamento de outras vidas. Mas como eu posso agora, que o evangelho já está aí, tomando conta da minha alma, graças a Deus, né? Fazer diferente. Então, Jesus vai nos orientar. A orientação de Jesus é, amai os vossos inimigos. Fazei bem aos que vós têm ódio e orai pelos que vós perseguem e caluniam. Olha só. Jesus está nos convidando a amar. Então, não vingar e não falar mal. Não pode estar aí no bojo dessa proposta. O que é amar? Amar é cuidar. Amar é ter amizade. Puxa vida, então eu vou ter amizade com meus inimigos? Como eu tenho com os amigos? Não. Porque quando a gente está junto a um inimigo, os sentimentos que esse inimigo desenvolve nós é muito diferente dos sentimentos dos amigos. Um dia a gente vai conseguir como o Cristo, né? Por enquanto, nós vamos respeitar, dar ao nosso inimigo a sua dignidade. Se a gente ainda não pode ter para com ele respeito, amor, nós podemos ter para com ele aquele sentimento, aliás, desculpa, nós podemos ter para com ele uma ação, a ação de orar. Podemos orar para eles, para que eles possam se encontrar, para que eles possam serem felizes, para que eles se sustentem na vida, né? Para que eles possam ter sucesso. Porque quando o inimigo tem um sucesso, né? Ele está automaticamente feliz e automaticamente não fica ligado a nós. Por isso que o perdão, ele é necessário. Porque quando eu perdoo, eu saio da sintonia daquela pessoa. Eu me desligo emocionalmente daquela pessoa. Então, eu posso dar prosseguimento, né? A minha vida. E é muito difícil, né? Para as pessoas acreditarem nessa prática. Para o incrédulo, isso é algo impensável. Como? Aquela pessoa me fez mal. Aquela pessoa não quer o meu bem. Aquela pessoa, ela só deseja o meu pior. Olha, como que eu vou ter para com ela respeito, dedicação? É óbvio que sim, ele é seu irmão. É importante que seja assim. Me lembra de uma passagem que existe aí na vida do Chico. Uma vez ele recebeu uma pessoa, um amigo. E ele tinha um inimigo declarado. Olha que loucura, né? Essa pessoa tinha esse inimigo declarado. E ambos eram espíritas. E um ficava degladiando o outro. E aí, quando o Chico recebe essa pessoa, é muito interessante que ela está em prantos. E ela diz assim, Chico, aquele que foi embora, o meu inimigo, ele é maior do que eu. Porque ele me chamou, Chico, na hora da sua passagem. E ele disse que, para mim, que se eu pudesse perdoá-lo. Porque eu tinha, durante a vida, atravancado a sua existência. A minha existência. Chico, oi, Ivani, tudo bem? Bom dia. Então, ele foi maior que eu, Chico. E agora ele retornou. Agora, pensem, este nosso irmão que retornou. Sendo inimigo do outro. Nesse caso, ele perdoou, ele pediu desculpas. Ele avançou mais daquele que ficou. Mas, muitas vezes, isso não acontece. Muitas vezes, nós percebemos que aquele que vai embora, ele continua ligado com aquele que fica. porque essa ideia de que quem morreu acabou, não, muito pelo contrário. Eles se encontram aí, vivos. O que morreu foi o seu corpo material. e todo aquele sentimento, né, de rancor que aquela pessoa levou, de ódio, de mágoa, continua. porque nós continuamos a ser um milésimo de segundo depois da nossa morte, a mesma pessoa. Então, aquele sentimento que ela tinha para com outra pessoa negativa, continua. E tem um problema para quem fica. Ela não consegue observar mais, ter uma sensação, percepção da presença do outro. e aquele outro vai continuá-la a prosseguir, a persegui-la. Vai prosseguir. Olha que interessante, né, e poderá ter acesso àquela pessoa com muito mais facilidade do que tinha enquanto estava viva. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque aquela pessoa que ficou, se ela não mudou, ela ainda se encontra em sintonia com o seu inimigo. E o acesso mental é muito maior. Então, pensemos naquele que ficou. Se ele muda, se ele altera a sua maneira de ser. Se ele se alterar, se ele mudar, ele vai ser diferente. O que vai ser diferente? Ele não vai receber nenhuma ação daquele que desencarnou. Porque ele vai estar em outra sintonia. ele vai estar em outro patamar da sua vida. Então, por isso que nós precisamos aprender a orar um pelos outros para que possamos vencer as dificuldades dessa caminhada. mas por que que Deus deixa esta pessoa ainda estar ligadas a nós, ter acesso a nós? Uma é a lei de afinidade, essa que eu disse para vocês. A outra é a oportunidade que nós estamos tendo com aquela situação de aprender. Aprendermos a ser melhores, aprender a manter laços de amor com o outro, a não agasalhar o ódio, a mágoa e, acima de tudo, desenvolver em nós a prática do bem-querer, do amor incondicional, de aceitar do outro as suas dificuldades, tanto quanto Deus aceita as nossas. Compreender que nenhum de nós está sem o divino amparo. Então, nós temos na nossa vida ter uma maneira de condução pautada no evangelho. A doutrina espírita revive esse evangelho. Ela traz de novo para dentro das nossas almas essa chama do amor, do perdão. Ela traz de novo para a nossa vida a figura meiga de Jesus. Ela nos mostra como Jesus lidou com todas as situações e nos convoca a também viver dessa forma. Recordamos Jesus no seu momento final, onde ele se encontra no orto, já crucificado. Ele olha para aquela população, para o povo que ali se encontra. Alguns chorosos, alguns irônicos, alguns desferindo para eles olhares de desdém, outros se sentindo superiores, porque eu havia vencido, mas ele olha todas aquelas criaturas e ainda diz a elas, no final das suas forças. Traz para nós ali uma lição imorredora, porque ele vai orar por aquelas criaturas. Ele vai dizer assim, pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quer dizer, pai, ajude-os, porque todos aqui estão agora compromissados com a lei. Todos ativaram para si a lei de causa e efeito, com as ações, com as posturas. E nesse momento, Jesus mostra para todos nós que mesmo estando vencido, entre aspas, pelo inimigo, porque o maior vencedor é Jesus, mas para eles não, como nós devamos nos comportar? com amor, com entendimento, porque o mestre era ele e toda aquela tuba eram os alunos e aquela situação era um grande aprendizado para todos os alunos. então que nós no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, aprendamos a encarar aqueles que opinam de forma diferente, sentem de forma diferente ou agem contra nós com a mesma doçura, com o mesmo amor que Jesus olhou e olha para nós, porque muitas vezes em nossas atitudes ainda somos os inimigos de Jesus. Que possamos aproveitar essa existência, aproveitar essa doutrina maravilhosa que hoje já se encontra em nossas vidas, para podermos fazer, realizar dentro de nós a transformação do homem novo, para que o homem novo seja a luz para o seu próprio caminho e o caminho dos nossos irmãos. Muita paz para todos nesta manhã, que possamos nós agora orarmos para a nossa semana, para nós mesmos. Orarmos rogando ao Senhor da vida que nos auxilie, nos fortaleça, nos dê bom ânimo e coragem diante as tribulações, as dificuldades, os problemas, que possamos vencer, Senhor, não o mundo, mas vencer no mundo, que sejamos fiéis à sua mensagem, que sejamos agora vencedores de nós mesmos, que ante os problemas insolúveis possamos nós termos tranquilidade, aceitação e compreensão. Diante os inimigos que nos envolvem, encarnados e desencarnados, possamos ter equilíbrio, serenidade e amorosidade para vencê-los. Obrigada, Senhor, hoje e por todo sempre. Até logo, Celi, Edna e Vani, que Jesus as abençoe e a todos por toda essa existência e a imortalidade. Obrigado.